Bico ruim, mas bora? Bora Bora que o solto quer cantar mais Não dá conta não Bora garotão Isso, cortando Olha, o solto passa e o bicho fica louco Você é louco menino Olha, cortando Bora Olha Passou para cá de novo Bora 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 menino Bora menino Olha, bora, mais um Bora Tó Mais um Mais um Tó, bora, bora 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 É brigar nessa fase Vou deixar você brigar mais não Brigou muito Cedude Cedude Olha, que maravilha No território Nós trazem no território Fala para isto, olha aí Fala